11 Benefícios do Limão Antes de começarmos com o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e clicar no sininho ao lado, para receber as notificações de vídeos novos, dessa forma você receberá todas as novidades sempre. Vamos falar do limão? Esta fruta cítrica é ripíssima em vitamina C apesar de ser ácido no sabor, quando entre no organismo, torna-se alcalino para o corpo. A casca do limão, é composta por um óleo essencial chamado limonema, que nos protege, entre outras coisas, do câncer. Isso não é maravilhoso. O limão tem potentes propriedades antioxidantes. Além disso, é rico em substâncias antibióticas, que ajudam a combater diversas doenças. Neste vídeo, vamos mostrar uma pequena lista de benefícios do limão. 1 – Reduz a azia Basta misturar um copo de água morna com 2 colheres, chá, de limão espremido na hora. 2 – Trata a asma Alivia a asma tomando uma colher, sopa, de suco de limão, uma hora antes de cada refeição. 3 – Alivia a desenteria Basta beber uma xícara de suco de limão duas a três vezes. Você também deve beber muita água. 4 – Diminue dores nos calcanhares As mulheres que usam salto alto, podem sentir muitas dores no calcanhar ao fim do dia. A dica é Esfregue uma fatia de limão sobre a parte afetada. Isso também irá incentivar a eliminação de toxinas dos poros de seus pés. Mas só faça isso à noite. É, depois, lave muito bem. 5 – Combate resfriado Esprema dois limões frescos e meio litro de água morna. Adicione mel cru para dar mais sabor. Feito isso, tome a bebida antes de ir para a cama à noite. As propriedades antivirais de limão são eficazes contra o resfriado, aumentando a força do sistema imunológico. 6 – Combate prisão de ventre Quer alívio imediato no problema de prisão de ventre? Beba uma mistura de suco de limão com um copo de água morna. Não deixe de acrescentar o mel. Ele dá um sabor mais agradável. Beba antes do café para proporcionar alívio imediato. Além de acabar com a prisão de ventre, o corpo também vai ser desintoxicado no processo. 7 – Melhora digestão O limão alivia a indigestão, e você pode sentir seu corpo desinchar depois de consumir o suco. 8 – Relaxa os pés Você pode mergulhar os pés em uma solução de água quente com limão. Pode ter certeza de que seu corpo ficará mais relaxado, acabando com qualquer tensão ou ansiedade. Mas faça isso sempre à noite. É, depois, lave muito bem com água. 9 – Nutre a pele Se você tem uma pele seca e escamosa, esfregue a casca do limão, porque ela atua sobre a pele, deixando-a mais macia e sedosa. Não se exponha ao sol. Portanto, faça isso sempre à noite, lavando muito bem depois com água. 10 – Reduz o inchaço das gengivas Você pode aliviar suas gengivas inchadas bebendo uma mistura suco de limão espremido na hora com um pouco de água. Se o problema for na garganta, um gargarejo com água quente e suco de limão, com a mesma quantidade de cada, alivia a dor. 11 – Trata inflamações Limão é eficaz no combate a problemas inflamatórios, como artrite, reumatismo, ciática e assim por diante. Além disso, reduz o risco de gota inibindo a acumulação de ácido úrico nos tecidos do corpo. Dica importante Quando fizer o suco, aproveite a fruta por inteiro, pois a casca é muito poderosa. No entanto, neste caso, o limão deve ser orgânico. Para que o suco não fique amargo com a presença da casca, bata rapidamente no liquidificador. Se bater por muito tempo, o gosto ficará ruim. Caso você tenha alergia a frutas cítricas, dispense o uso. O acompanhamento de um profissional da área de saúde, é fundamental para uma boa saúde. As informações e sugestões contidas neste vídeo têm caráter meramente informativo, não devendo ser utilizado como substituto de diagnóstico ou diagnóstico médico sem antes consultar um profissional de saúde, médicos, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física e outros especialistas. Remédios naturais também têm efeitos colaterais, já que agem de formas diferentes em cada organismo, por isso antes de usar qualquer tratamento alternativo consulte sempre seu médico. Se você gostou do vídeo, curta, deixando o seu gosto, comente, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.